Música Foi reaberto o prazo de aditamento dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do primeiro semestre de 2015. O novo prazo vai de 10 de agosto a 31 de outubro. Neste período também deverá ser feito o aditamento dos contratos para o segundo semestre deste ano. Os estudantes também podem pedir a transferência de curso ou de instituição de ensino superior. Ainda é possível pedir a suspensão temporária do contrato e o aumento ou a diminuição do prazo de utilização do financiamento. Os aditamentos devem ser feitos por meio do sistema informatizado do FIES, disponível nas páginas eletrônicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De Brasília, Luana Karen.